ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dó, ChuaCatch, sofá de resto de basquete. Faz agora, Guilherme! A zoeira! Faça a zoeira agora! Não tava não, tava aqui, tô abrindo o programa. Hoje, como vocês podem ver, você tá escutando e não tá vendo, mas a gente não tá mais do lado do outro, estamos na frente do outro, porque hoje é aquele programa que a gente vai debater, debater resultados, aquele puro suco da discórdia, porque a gente fazia isso lá em maio, abril, e agora a gente tá fazendo em dezembro e eu tô muito feliz! É? É! Me siga aqui, já tá vendo aqui nas redes sociais, já me segue, por favor, porque eu solto muitos conteúdos, muitos conteúdos nas minhas redes sociais, segue também nas redes sociais do Guilherme também, que a gente tá debatendo esse negócio do Insismo Tônico, cola lá, porque a gente tá fazendo vários vídeos também, tá? Então, hoje o programa vai ser bem especial, vamos falar do Final Four, que já temos os quatro times que vão para Las Vegas, mas antes da gente debater as treta, as treta tudo, já segue aqui o canal Chua nas redes sociais e também aqui no YouTube, deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva no canal, a gente tem a playlist do ChuaCast, então assim, eventualmente a gente faz esses programas, mas a maioria das vezes é convidado, e tem muita gente da hora que vem aqui, então você quer entender tudo do mundo da bola laranja, é aqui mesmo, de nada! Vou te falar que assim, os próximos programas estão sensacionais! Humbling! 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 Humildemente! Humildemente, a gente é o melhor programa! A gente já tem dois convidados internacionais gravados! Que isso, diretamente daqui daqui! Traremos dirigentes, jogadores... É, tem muita coisa na hora! E siga também... Surpresos! É, siga também a Lives Sports, porque eles também estão gravando, eles que fazem tudo isso acontecer, cola lá nas redes sociais deles, porque eles têm muitos outros podcasts, videocaches e conteúdos, lives que eles fazem de várias marcas, de vários esportes, cola lá porque tem muita coisa da hora! E também, quem Guilherme? Vai lá! Eles, como sempre, kto.com, nosso parceiro aqui, tá aparecendo na tela aí agora pra você esse QR Code, então pega, eu não vou apontar porque eu vou errar, eu vou colocar... Aqui! Ah, certeza que eu ia errar! Tá vendo? Aqui, aqui... Aê! Aqui ó! Pega o seu celular, abre a câmera, aponta a câmera pra cá, que já vai te mandar lá pro site da kto.com, faz o seu cadastro, no seu primeiro depósito, coloca o código GIOVA, que você vai ter um bônus de 20%. É isso mesmo! Vai lá pra você se divertir, pra deixar os jogos, os esportes ainda mais legais e acompanhar, lembrando, pra você se divertir, não é pra você fazer disso uma fonte de renda, gente, é só alguma coisa, um entretenimento a mais. E daí lá você pode apostar em futebol, vôlei e tênis, mas não falamos de esportes menores, vai no basquete, como sempre. Vamos falar do grande Season Tournament ou Vugo NBA Cup. A gente separou por conferências. Que posso falar? Pode. Pessoal, né? Posso falar? Exatamente. O pessoal fala, ah, não, porque a NBA quer isso. Quer o quê? Quer que o Laker chegue na final. Você já tá lá? Não, calma, calma. É porque a gente escuta muito isso, que é isso, que é aquilo, e que não sei o quê. Gente, a NBA já conseguiu o que queria. Já é um sucesso esse Season Tournament, essa Copa NBA. Porque olha a atração, a atenção que trouxe dos amantes do basquete em novembro, agora dezembro, né, que quando era bem monótona essa parte da temporada. Era, pode falar o que for, os primeiros dois meses de NBA era bem devagarzinho. O negócio começava a pegar, a pessoa precisava prestar mais atenção a partir do Natal. E agora o quê? Dia 7 de dezembro a gente tá discutindo semifinal. Semifinal e dia 9 é a final. Então, dia 7 é um dos jogos que valem pelo campeonato regular e dia 9 não. Aí, se um desses times chegar no jogo 7 de um playoff, deu azar. Vai jogar mais que todo mundo. Vai jogar mais. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Acho que é válido. Tá tudo bem. Vamos começar, então, na Conferência Leste? Uhum. Acho que foram as artes que foram feitas aí. Minha gente, eu nem ouviu as artes. Parabéns. Ah, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, produção. Vamos. Nossa. Você viu a chegada aqui? Que isso. Já tava ali, você chegou. É, deu uma... Nossa senhora. Então, veio ter um efeito... Nossa. Olha. Olha a foto de fundo do que colocaram. Que isso. Vamos aplaudir aqui. Nossa, gente. Igor. Produção. Parabéns. Parabéns. Eu quero falar do... O que você quer falar? Vamos começar o primeiro jogo. Vamos começar o primeiro jogo. Indiana Pacers e Boston Celtics. O jogo foi em Indiana, mas o favorito era Boston. Mas quem você falou que ia ganhar? Eu falei que o Boston ia ganhar. Hum, e quem que falou que ia ganhar a Indiana? Eu. A Gabriela. Então, obrigado. Então, se você não assistiu, vai lá no episódio anterior que a Gabriela tá lá falando isso. A gente falou, a gente cooptou. E eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, jogo único, cara, jogando em casa. A inércia vale muito do que está acontecendo atualmente com os times. Então, assim, óbvio que eu acho que o Boston é muito mais favorito que o Indiana Pacers para qualquer outras coisas. Só que em jogo único, cara, tudo pode acontecer. E assim, tava um clima de college. Tava? Tava. Porque a torcida tava ensandecida, o banco do Indiana Pacers. Claro, gente. Quando que o Indiana vai jogar alguma coisa... Ah, essa temporada é difícil. É difícil, assim, você pensar... Pode ser. Série de sete jogos... Pode ser. É possível. É possível, mas assim... A realidade... Não é essa. Então, obrigado. Então... E aí você viu o banco do time do Indiana, né? Porque é o seguinte, você pega lá o elenco do Indiana Pacers. Eles têm 14 jogadores que recebem menos de 10 milhões de dólares por ano. Eu não vou achar que você ia falar recorrer com o bolo e azeite. Não. E desses 14, 7, recebem 3 milhões de dólares ou menos. Por que que eu tô falando esses valores? Porque tem prêmio e dinheiro! Porque tem prêmio e dinheiro! E prêmio faz uma diferença pra esses caras! Gente, é meio milhão! Se ganhar. Se ganhar. Mas já ganharam! Já ganharam 100 mil! Já ganharam 100 mil, cara! Caiu 100 mil na conta! É! É! Pagando nota? ICMS... Gabriel, até se explicar... O embrólio tributário que é esse país é melhor deixar o gelo! Como é que é? Cada um vem emitir nota... O SLT... O time... O time recebe a nota... Cada um desconta uns 20% da indivídua... Ou vem como ajuda de curso e não precisa pagar nota! Tá aí... Uma questão que eu quero saber... Não, vem como... Como é que você fala que foi o imposto de renda isso? É recebível! Pra eles é uma coisa só! Pra eles não tem essas 15 mil situações que você pode receber! E o programa virou sobre economia! Exatamente! Volta pra cá! Volta pra cá aqui o Halliburton! Fala do Halliburton! Por favor! Halliburton! Tyrese Halliburton! Tá o quê? Tá em ritmo de MVP dessa Copa! Querido! Tá jogando muito! Lembrando que o Indiana... 4 a 0? É, com S5! Tyrese Halliburton! Ele e o Lakers! Exatamente! Ele e o Lakers! Mas assim, eles foram os primeiros classificados! O Halliburton não perdeu! Por que eu esqueci do Halliburton? Uma coisa que eu estou relevando... Porque, gente, calma! Vamos lá, calma! Mas o Indiana, cara! O Indiana! Já primeiro 4 a 0 na... Como o meu time vai se classificar! E... Com 3 vitórias eu estava classificado! Mas assim, bem! Jogando bem! Halliburton voando! Não sei o quê! Vai jogar contra o Boston! Que foi ali! Perdeu alguns jogos! Mas se classificou na baseada das almas! Segundo melhor colocado! Periripururu! No saldo e sexto! Tomou! É! E jogando de um jeito... Da hora! Aqui, eu estou vendo! Quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 jogadores com mais de 10 pontos! É! Pô! Já é muita coisa, gente! O Halliburton com um triplo-duplo de 26! 10 rebotes! E 3 assistências! E o mais importante! É! Vai! Não teve nenhum erro! Não perdeu nenhuma bola! É o jogo perfeito! É o jogo que você quer de um cara desse! Entendeu? Sem erro! É um luxo! E ele estava, né? Ele não tinha jogado os dois últimos jogos! Porque estava com problema respiratório e tal! E... E no meio tempo ele pediu um... Uma bombinha? Uma bombinha! Olha lá! Um inalador! Um inalador! Não era uma bombinha! Um inalador! Foram ver o que tinha na bombinha? É... Não sei! Não sei! Então ele não vai enfrentar quem agora? Não, pera! Vamos falar do Boston! Não, eu não quero falar do Boston! Mas vamos! Porque é interessante a gente ficar falando do Boston! É... Oi Boston! Tudo bom? Você deve estar escutando o que a gente está falando aqui! Mas tem torcedor do Boston! Porque tem o torcedor do Boston! Que vai vir aqui falar! Olha lá o torcedor do Boston! Falar um monte pra gente! Cara! A gente está falando pra vocês há muito tempo! Vocês estão perdendo a chance de fazer uma coisa da hora! Vocês já estão primeiro do Leste! Vocês tem um baita time! Vocês trouxeram... Na minha opinião, melhor quinteto! Melhor quinteto! Vocês trouxeram o Joe Holliday! Vocês trouxeram... Que não jogou o... Porzinhos não jogou lá! Por quê? Tá machucado! Sabe assim? Tá jogando mais de 30 minutos todos os jogos contra times que não precisaria estar jogando! Não descansam as pessoas! Não dá ritmo de jogo pra galera! E aí, nesses jogos... Único! Uhum! Vai cobrar o preço! Vai! Indo que você teve um Jaylin Brown com 30 pontos! Jaylin Brown com 30 pontos! Jaylin Brown com 30 pontos! Que é o básico! Só faltou o... O Porzinhos que não estava! Mas assim, não ia ganhar de qualquer jeito! Só que aqui, no trocar chumbo com esse Indiana, você corre esse risco! Não tem! Poderia ganhar mesmo! Poderia! Poderia! Mas você tem que saber! Você tem que saber explorar a sua força contra um adversário como esse! Você falou! Você falou um negócio que o Indiana é jogo rápido, né? Tipo, eles são sempre... Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É, primeiro... Tirar o ritmo! Eles querem a bola! Eles querem a bola! Eles querem ter volume! É, você tem que tirar o ritmo! Tira o ritmo! Fica macetando a bola no chão! Bom, enfim! Não fizeram agora a paciência! Vão jogar ainda um jogo de... De constelação! De constelação! Não, mas vale pela classificação! Vale pela classificação! Vai jogar contra... Que classificação? Classificação da temporada normal! Ah, tá! Eu falei, não da Copa! Não, da Copa já foi! Agora eu vou pegar o perdedor, ou seja, o Knicks! Volta lá! Quem que o Indiana vai pegar? O Milwaukee Bucks! O Milwaukee Bucks! Que ganhou do Knicks! Esse daí eu não lembro o que a gente falou! Eu acho que eu falei Milwaukee! Eu acho! Mas assim, mas eu falei achando que o Knicks tinha uma grande chance de surpreender! É! Você falou, vai dar um sufoco! Por quê? Por quê? Porque o Milwaukee tava jogando mal! E o Knicks... É isso! É! Só que assim, aconteceu do Milwaukee jogar bem! É! Né? E... Ah, quer dizer que agora o Milwaukee vai jogar bem sempre? Não sei! Não, gente! O Milwaukee não tá jogando bem! Às vezes precisa desse jogo! Às vezes é um jogo assim que precisa! Não! Pra dar um pouco mais de química! Não vai dar! Pra o pessoal entender o que eles estavam fazendo de errado! E deu certo agora! Ganha confiança! Mas nada aconteceu! Aconteceu foi que o time do Knicks começou a errar! Por que esse time do Knicks? Porque o time do Knicks tava arremessando com um muito... É! Um percentual muito alto! Vamos pensar no Indiana, entendeu? Que tem um Halliburton que não erra! Tá bom! Mas aí você vai ter que meter bola! Exato! Ontem topou 35, 10 assistências e 8 rebotes! Jogou assim! Foi ontem um jogo! Ontem não! Porque vai sair amanhã! Foi na terça-feira! Foi na terça-feira! O... Assim! O puro suco do MVP de temporada! Assim! Jogando o Primor! Torceu o pé no início ali! Mas tipo... Ah! E aí você tem o segundo jogador de luxo! Que é o Lillard! É! Que entra pra meter umas bolas ali! Destino Lillard! É... Ganharam bem! E ofensivamente o time foi muito bem! O Brooklyn Lopes tá jogando bem, não tá? Tá jogando muito bem! É... Não, não foi tão bem nesse jogo! Não, mas tá pegando rebote! Mas já teve jogos de... Mais de um jogo de 30 pontos! Nessa temporada! Sim! Né! Quem jogou bem foi o Malik Bisley com 18 pontos! Seis bolas de três! E as bolas de três foram um fator! Sim! Porque o time meteu vinte e três bolas de três em trinta e oito! Aproveitamento altíssimo! Sim! Só que vinte e três é o número de bolas tentadas pelo New York Knicks de três pontos! Quer dizer... Olha a diferença! É! E aí é onde o... Eu acho que era... O time do New York não conseguiu... Diminuir esse ímpeto, esse ritmo do Milwaukee Bucks! Acho que era o jogo que o Milwaukee precisava mesmo! Imagina se eles me perdem esse jogo contra o Knicks em casa, velho! Pelo amor de Deus! Já tava... Tá uma inhaca esse time do Milwaukee que, tipo, ganha mas não convence! Não convence, gente! Não adianta! Não adianta vir falar pra mim, não sei o que... Tá muito estranho! Trocaram o Té e tá... Não tá defendendo! Eles são confusos em quadra! Ontem foi um jogo bom... Ontem... Terço! Foi um jogo muito bom... Não! Terço, é! Foi um jogo muito bom pro Milwaukee, mas se vai pegar o Indiana Pacers... Quem ganha, Guilherme? Entre Milwaukee... Eu vou no Milwaukee! É, a gente tem que falar Milwaukee... Eu quero falar em Indiana, porque eu tô... Quero... Mas assim... Campo Neutro em Las Vegas... Ah! E outra tela, cara! Ah! 4! Que isso! Yannis! Como é que vocês pegam a gente de surpresa, assim? Yannis, não, peraí! Me avisaram que não! Yannis e Tyrese Highley Burton, são os donos do time! Vai muito depender do que esses dois vão fazer! Agora assim... Vendo o Indiana, que jogou um bom jogo, excelente jogo... E o Milwaukee também... Acho que o Milwaukee tem mais... É assim que eu acho também... O Indiana... A gente já sabe que não vai defender muito bem... Porque não é um negócio de um deles! Eu diria assim... Quem tem o melhor técnico? Porque assim... Jogo único! A gente olha quem é o melhor... O melhor jogador da série! É! Melhor jogador da série! Eu acho que antes eu cumpro! É, óbvio! Mas essa questão do técnico pode pesar bastante! Quem que é o cara que vai ser cirúrgico ali na hora e vai fazer um plano de jogo? Que já passou por quantas situações dessa na carreira? É o Rick Carlyle! É o Rick Carlyle! E aí ele vai jogar! Porque nem eu falei, Las Vegas, Campo Neutro... Então assim... Eu ainda acho que dá meu... É, também acho que é meu... O melhor que tem tudo pra chegar numa final aí, vamos ver! Quero pensar... Eu vou falar em Diana, vai! Só pra fazer essa apostinha aí! Venha, 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 venha... Quanto que tá a aposta, Guilherme? Ai, meu Deus do céu! Peraí! Como que a gente... Que mundo é esse? Fantástico! Vamos olhar aqui, enquanto você vai falando do próximo jogo aí, enquanto isso... Eu vou abrindo aqui! E aí a gente volta pra esse? Não! Vai dando uma enroladinha aí, aquela clássica! Qual que é enroladinha? A minha enroladinha clássica é que o Diana vai jogar um jogo muito bom e... Isso! Muito bem, Gabriela! É isso aí! Calma, a gente vai ver o que ele tá fazendo! A gente vai entrar lá na KTL pra ver as odds! Eu acho que tem desse jogo ou tem do... Porque agora já tem o Final Four! Quando a gente fez o programa... Tem do Final Four, né? Não vai! Então vamos lá! O Milwaukee é o grande favorito! Não tem no jogo? Calma, deixa eu falar aqui primeiro desse aqui! Do jogo eu tenho que voltar! Cara, quem que tava pagando absurdamente? Era o Indiana? Hã? Era o Indiana que tava pagando absurdamente? Hã? O Indiana que tava pagando absurdamente? O Indiana tava pagando... Não, o New York Knicks! O Indiana também! O Indiana tava! Ninguém tá acreditando no Indiana! O Indiana também! É, não tem os jogos de amanhã ainda, Gabriela! Tá bom, mas vamos falar da NBA... Do Cup! É, tem que ser da Cup mesmo, porque é o que temos aqui nesse momento! Tá bom, tá enrolando demais! Parabéns, galera! Não, mas vamos lá! Milwaukee Bucks, grande favorito! Tá! 2,70 pra ganhar a Copa! Depois vem o Lakers, 3,50! Tá! O Pelicans, 4,60! E o Indiana Pacers, o grande azarão, pagando 5,20! Não, gente, tem que ver... Ô, eu apostaria... Eu tava pagando 13, hein? Tava bem, tô lendo! Tava pagando 13! Tava pagando 13! Tava pagando 13! Tava pagando 13! Tava pagando 14! 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 Tava pagando 15! 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 Já virou freguês do Pelicans Eu não sei o que eles não conseguem Fazer contra o Pelicans Porque eu falo, tá, o Pelicans Tá bom É um time de qualidade, é Mas o sacanamento Pelo amor de Deus Mas é um time que finalmente Tá quase Tá quase completo O Pelicans Teve bastante problema De lesão no início da temporada Então o Trey Murphy não começou jogando O Rossello Varas também não começou jogando Ah, Guilherme, são titulares O Trey Murphy provavelmente seria um titular Não tá começando agora Mas é banco, porra, banco Banco é importante, gente Exato, e teve também o CJ McCollum Que ficou umas duas a três semanas fora E teve um problema no pulmão Colapsou o pulmão Exato Aí foram jogar E aí, malandro, esses caras são grandes Valanciunas é grande O Ingram é grande O Zion Williams é grande e forte E nem precisou fazer muita coisa É, exato Então você teve aí um Brandon Ingram Mas o destaque é O Rossello Varas Defendendo o Darren Fox E no quarto quarto Quem fez isso muito bem Foi o Trey Murphy Porque tem isso, né Tem que quem Que é um cara grande Defendendo ele Então defensivamente Isso foi um fator E mesmo assim Que nem você falou O Darren Fox Trinta pontos Você vai falar Defendeu bem Mas meteu trinta pontos Mas assim A que custa A que custa São vinte e cinco arremessos Não, é bom que você tem dois jogadores Que pode fazer falta Porque é um jogador Que vão apitar muita falta Sim Então tem estratégias de jogo Que era o que o Pelicans tinha que fazer Não sei se em sete jogos O Pelicans ganharia contra o Sacramento Também não sei Também não sei Mas assim Eram dois times muito parecidos Como qualidade Apesar de eu achar o Sacramento Também como Eles estão em primeiro Eles estão na frente Que o Pelicans Eu não sei Está na frente Na classificação está na frente Porque o Confessor Oeste Está meio confuso Mas mérito do Pelicans Que foi para uma Gente Não esperava mesmo É Não esperava não Mas assim Jamais gente Jamais o Pelicans Ir para a Final Four Ganhando do Pelicans Ele se classificou Ganhando do 15 Do que? Eu falei do Pelicans É Eles se classificaram em segundo Da Foi o melhor segundo Que Não, não, não Classificaram em primeiro do seu grupo Melhor segundo foi o Phoenix Suns É verdade Foi o Phoenix Suns Gente, que doideira Está vendo? Por isso que é legal Enfim Classificaram e vão pegar quem? Eles O grande leicão da massa Ô galera Que jogo Que jogo entre Lakers e Phoenix Suns Sabe o que a gente está passando Nesse momento aqui As pessoas estão um pouco alucinadas Tá? É, diria O torno do Lakers Está um pouco alterado É Mas foi um jogão Contra o Suns A gente A gente estava esperando Um jogo bom, né? É E o primeiro tempo O Lakers dominou Foi Dominou No segundo tempo O Phoenix encosta Chega a passar no placar Na frente do placar Né? É E aí no finalzinho do jogo No último quarto Lebron James dominou, né? Quinze pontos Na verdade Ele sozinho Produziu vinte e três pontos Pro Lakers Entre os pontos que ele fez As assistências que o Lebron deu São vinte e três pontos Produzidos no último quarto Pro Lebron Ele termina o jogo com trinta e um Não, peraí Que ele Que ele produziu Ah, que ele deu assistência Isso Ou que ele pontuou Ou que ele deu assistência Tá bom, entendi O que ele fez? Entendeu, gente? É O Lebron teve uma partida Espetacular Espetacular Né? Assim como o Kevin Durant também Teve uma partida espetacular Teve mesmo O grande duelo E infelizmente a polêmica Ficou pra uma decisão De arbitragem no final do jogo Que era desnecessária Porque Totalmente Totalmente Mas assim Erro grave Grave Da arbitragem Deram um tempo pro Lakers Quando a bola não tava Na mão de ninguém Né? Que eles chamam de Lose ball A bola tá perdida Tá solta Você só pode pedir tempo Quando a bola tá na sua Posse do seu time O Lebron pediu E o A bola não tava na mão O A Crivers não tava Com a bola na mão Eles reviram isso E claramente não tava Ia ser uma bola recuperada No momento tava Dois pontos Faltavam seis segundos Questionam muito a falta Do 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 Mas assim Mas o erro Falta É Eu não sei Tipo se não apita Você não pode rever Não é? Mas assim Pediram tempo Esse tempo foi dado Então é o que a gente Tá analisando Porque é o que Foi decidido Ali Num apito Entendeu? Então assim É Não dá Não dá pra eles darem Aquela bola ali No tempo Tá? E assim O Félix Sanz Pode Reclamar o que for Quando você perde Vinte e duas bolas E você permite Vinte e um rebotes Ofensivos Para o seu adversário É isso gente O problema não é Da arbitragem Não O problema é Que você deixou Chegar nesse ponto E mérito total Do Lakers também Não vamos tirar O mérito do Lakers Que jogou bem O que eu falo é o seguinte Também né Esses números Eles são importantes Por quê? No lance livre ali Mais ou menos igual O Félix arremessou Vinte e um O Lakers vinte e cinco Tá ali Arremessos de quadra E aqui É bizarra a diferença O Lakers Tentou cento e dois Arremessos O Félix Setenta e cinco É muito pouco Quer dizer O Félix arremessou Muito melhor O jogo inteiro Só que no volume O Lakers sai vencedor E aí Cadê a defesa? Cadê a defesa? Cadê a tira bola? Cuidado a bola Defesa, rebote É isso É esse o ponto E é isso Que o Félix Tem que Tem que cuidar É isso Que a gente vem falando Do Félix Já há muito tempo Então Leicão Na semifinal Vai pegar o Pélicas O grande Quem que você colocou De taque? Quero saber Deixa eu ver Lebron É o Zion A Gabriela Queria que você Colocasse o Valanciunas Não, o que é O Valanciunas Você tá doido Se bem que é um baita jogador É A Gabriela não tá olhando Basquete, gente Também estou olhando Basquete Estou olhando Outras qualidades Também que eu acho Necessárias Para com as minhas Seguidoras É isso aí Eu estou aqui para servir De todos os lados Obrigada É Lakers E Pelicans Como eu falei Primeiro do outro Você fala primeiro agora O que você falou do outro Do outro Do outro duelo Quem eu achava que ia ganhar Ah, vai dar Lakers Vai dar Lakers O Lebron James Vai ganhar esse trem Ele tá Ele tá No mindset De todas as entrevistas Ele fala Quando eles ganhar Abriram Porque eles também classificaram Primeiro Quatro Foram quatro vitórias Também Aí ele assim Quando eles ganharam a segunda Quatro Dois zero Dois zero A gente tá quase classificando Aí o cara Você tá empolgado Não sei o que O cara Cara É premiação E os quinhentos mil Que eu vou ganhar Ele tá animadaço Mas esse mindset Vai para o vestiário Lógico que vai Vai para o vestiário E aí é um torneio Que ele não sabe Se vai conseguir jogar Mais vezes Então ele vai querer Ganhar esse torneio Eu acho que O Lakers é Favoritaço Para ganhar Esse season tournament Com o que tá jogando O Lebron James Gente Então vai dar Não sei o que o Pelicans Vai fazer para segurar Eu vou no Pelicans Por quê? Porque o Pelicans Não vai permitir Tanto rebote ofensivo O Pelicans vai olhar Esse joguinho do Fênix E falar Galerinha O Valenciunas vai dar um Não vamos entregar a bola Para os caras O Valenciunas vai Vai ser um troca-tapa Falar com o Anthony Davis É Cuida em Deus Não deixa dar muito tapas No Valenciunas gente No Valenciunas não O Anthony Davis Que pode tomar um tapinha E sair lesionado Aliás O Anthony Davis Gente Vamos rezar aí Para ele performar Porque dois jogos seguidos Perfumando bem É uma coisa que a gente Tem que valorizar Do homem Então eu vou de Pelicans Você vai de Pelicans Só para me lembrar você Mas você falou para mim Em off Que você tinha falado Que o Lakers Mas eu acho que o Pelicans Tem uma real chance aqui Porque além de tudo É difícil também Que o Zion faça dois jogos Ruins seguidos Ruins seguidos Ah tá Porque ele já fez É Então assim Eu acho que É que a gente espera bastante E Assim Esperamos que o Darvinham Não coloque o Lebron Para defender o Zion Logo de cara Para não desgastar ele também Para não ter problema de falta Se bem que Quantos minutos 40 Mas tá bom Mas esses são jogos decisivos Caiu aqui nos pontos São jogos decisivos Que Ok Você está contando Que ele vai jogar 40 pontos O que você está olhando? Não Vou tossir Continue É Não Não Eu acho que Que o Pelicans E essa questão Desses jogadores Que andam do banco Voltarem Dá uma profundidade De elenco boa E dá uma intensidade Maior para esse time Do Pelicans Que pode ser um problema Para o Lakers Né O Lakers que teve um Austin Reeves Jogando muito bem também Absurdo Gente ele jogou 20 minutos Não 14 minutos Não 27 minutos 27 Fez 20 pontos É Eu queria falar que Nesses jogos É o que você está contando No calendário De minutagem Que ele vai jogar Mais de 25 Sim Tipo Deveria ser isso Mas na verdade Está um pouco passando É isso Bom Lakers vence E para mim A grande final É Lakers e Milwaukee E eu acho que dá Milwaukee Mas você falou que ia no No Indiana Mas eu falei que ganhava Não? Eu não falei isso? Eu falei Indiana? Eu falei contra mim Você falou Tá Se for Indiana e Lakers Vai dar Lakers Se for Lakers e Milwaukee Milwaukee Eu acho que vai dar Acabou A gente Próximo programa Já vai ter acontecido Eu estou contigo Já vai ter acontecido O jogo Não vou com você Você falou Lakers Você falou que o Pelicans Vai passar Então se para você Pelicans e Indiana Pelicans e Milwaukee Então o Milwaukee ganha Tá Ou seja A gente Fala de novo o resultado Porque daí a gente Não tem como errar Cada um falou alguma coisa Indiana e Indiana e E Lakers Você falou Lakers Eu falei Lakers É isso Você vai falar Indiana? Indiana e Lakers Eu falo Lakers Então Agora se for Pelicans e Milwaukee 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 Não tem como É isso aí Estão contando aí Que o Milwaukee vai performar bem É Queremos ver o mesmo jogo Que vocês eram Do Lakers agora Semifinal Final Muito querer Quereres Quereres Tu me quereres Quereres o técnico Quereres todo mundo defender Então a gente sabe Que vários quereres Mas isso a gente vai ver Só dia nove de dezembro Dia sete A SEMES E dia nove E quem perde A SEMES final Joga Não sei Não sei Não sei Eu nem sabia que eles iam ter Esse consolo aí Na verdade é Não é que é consolo Tá gente O pessoal eles colocam Pra jogar um contra o outro Porque É Porque a tabela já tá feita Eles colocam pra Pra contar mais um jogo Tá Pra temporada regular É isso Então espero que vocês tenham gostado Desse In Season Tournament Coloca aí nos comentários Quem você acha que ganha Tanto as semifinais Quanto a final É Pra gente discutir lá Foi Foi Amei Amei que Foi rápido Podia ter demorado mais tempo Porque a temporada Não em Season Podia ser um mês e meio Eles podiam ter Dois meizinhos Até a janelinha E aí já vai Natal Aí já vai o Star Game Já tá playoff E a gente tem Entretenimento pra sempre O ano inteiro É isso Então Deixa aqui quem você acha Que vai ganhar Siga as nossas redes sociais As redes sociais Do canal Chua Lá tem muita coisa bacana Playlist aqui Com um monte de gente Entrevistas A dar com Bem Você vai se divertir Um monte As redes sociais Da Lives Sports Cola lá Porque tem muita coisa Vocês não estão mostrando As redes sociais Eu estou falando Toda uma coisa Errada Ah, obrigada Então tá bom E quem mais? A KTO, Guilherme KTO, nossa parceira Que eu tô vendo aqui As horas de novo Pra vocês lembrarem Milwaukee Bucks É o favorito Mas entra lá No site da KTO Pra fazer o seu cadastro Tá aí o QR Code na tela Aponta a câmera Do seu celular Vou ler Que você tá pagando Uns R$3,50 Pô, R$3,50 é bom, gente Faz sentido Faz sentido É o mais favorito Não, Milwaukee Milwaukee R$2,70 R$2,70 Então dá pra ir bem aí, viu? Dá pra ir bem Então vai lá Faz o seu cadastro Do primeiro depósito Coloca o código de Giova Pra ganhar um bônus De 20% E se divisa, galera Isso aí é pra se divertir Isso Beleza? É nóis É isso Um beijo Até quinta-feira que vem Com mais entrevistas É isso aí Beijo, gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.